Camila Rodrigues, agora ao vivo aqui no Balanço Geral, o aumento do preço... O que eu falei? Eu nem sabia que a família, a Camila ia falar isso. O aumento do preço dos combustíveis pegou os goianos de surpresa nessa quarta-feira. Ei, Camila, eu nem sabia. E você sabia, né, que os árabes têm culpa nisso aí, né? Pois é, só que dessa vez não é culpa do chefe do Neymar, viu? O Márcio Andrade, que é o presidente do Sindiposto, vai explicar daqui a pouquinho pra gente o que que está acontecendo. Mas, de fato, o goianiense acordou e levou essa surpresa. Vamos mostrar aqui, pedir pro Carlos Martins mostrar pra gente aqui. A gente tá num posto aqui na T9. O etanol, pra quem passou ontem por um posto, viu que o etanol, em várias regiões de Goiânia, inclusive lá perto da minha região, região noroeste, Oluares, tava 3,7. Aqui nesse posto, ontem à tarde, tava 3,17 e subiu 80 centavos. Foi pra 3,97. A gasolina comum também, tava 5,47 ontem. Agora já tá 5,97. E o diesel também apresentou um aumento. Tava 6,19 mais cedo. Ele, inclusive, disse, né, o frentista disse que reajustou hoje pela manhã e agora tá 6,49. O Márcio Andrade, que é o presidente do Sindiposto, vai dar uma explicação aí pra gente, pra gente ouvir. E já já a gente vai perguntar ao consumidor aqui o que que ele tá achando desse aumento que pegou todo mundo de surpresa. Vamos ouvir. Os preços dos combustíveis, eles são dinâmicos. Eles não ficam parados ou então só se movimentam quando há uma movimentação na refinaria ou nas usinas. Esse preço, o mercado, ele é vivo e ele constantemente está em movimentação, tanto pra baixo quanto pra cima. Então, as movimentações do mercado dos últimos dias, de preços, são ainda reflexos dos aumentos anunciados em 16 de agosto pela Petrobras e que não se concretizaram efetivamente nos postos nesse período. E que, em algum momento, alguns postos tentam repassar esse reajuste, mas o mercado é soberano e muitas vezes faz com que esses preços recuam, como tem acontecido constantemente essas oscilações nos preços. Pois é, Aloares, uma justificativa difícil pra engolir, né? Ó, nesse posto aqui, eles colocaram uma porcentagem do que que tá valendo a pena, se é abastecer com gasolina ou com etanol. Tá 66,4%, ou seja, abaixo de 70, o valor percentual é preferível abastecer com etanol. Tá valendo mais a pena, mas isso tudo depende, né, Aloares? A gente sabe que a distância que você anda, o tipo de carro que você utiliza também, a autonomia do seu carro, vamos ver pro consumidor. Gasolina e etanol mais caro, pesa no bolso? Pesa, sim. Tá dando pra encher o tanque, como é que tá fazendo aí pra reajustar agora com esse aumento? Não, vai um pouco, né? Não dá pra encher não, né? Mas é ruim, pegou você de surpresa? Pegou, sim. Ela utiliza muito o veículo? Um pouco, bastante. Ruim, né? Ruim, aham. Como que é seu nome? Lorena. Lorena, muito obrigada, viu, pela sua participação. É isso, Aloares, é uma justificativa que a gente, difícil da gente engolir. Eu que pensei ontem, passei por um poço perto da minha casa, o etanol tava 3,7. Pensei, ah, vou encher o tanque amanhã. O amanhã chegou e eu não vou encher o tanque. Volto com você. Obrigado, Camila. Ou seja, né, infelizmente é o aumento. Aí como mais de 20% da gasolina composta por etanol, aí vai subir a gasolina também. Aí uma coisa vai puxar a outra, né? E tudo o que a gente vê, infelizmente, dá ruim para o consumidor sempre. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação aí.